Queria acordar e achar que tudo foi um pesadelo, a ser um pesadelo. Tentando impedir cassação, advogado de Flor Delis acusou o pastor Anderson do Carmo de ter abusado de netas e filhas e ainda ter traído o Flor Delis. Em uma casa com 55 filhos, praticamente todos adotados, quais foram as meninas que o pastor Anderson do Carmo abusou, segundo a defesa? É isso que você vai ver exatamente agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Pessoal, como a gente vem acompanhando esse caso aqui, e você também vem acompanhando esse caso conosco, e uma das coisas que a gente vem percebendo é que os advogados de Flor Delis vão tentar fazer o possível para amenizar, para relaxar a prisão ou até tirar Flor Delis da prisão o mais rápido possível. E toda vez que um argumento de defesa é frustrado, eles vão tentando cavar mais fundo para poder tentar colocar uma má imagem do pastor Anderson do Carmo em relação a Flor Delis para ver se pelo menos a justiça começa a olhar um outro lado da moeda que até então não havia visto. E quem vem acompanhando esse caso aí já percebeu que até o meio das investigações, o pastor Anderson do Carmo era considerado para Flor Delis o marido perfeito. Mas quando as fichas para poder tentar defender Flor Delis foram acabando, eles tiveram que colocar uma outra imagem em relação ao pastor Anderson do Carmo. Então o pastor Anderson do Carmo passou a ser de um marido perfeito e passou a ser o pior dos homens da face da terra. Vale a pena a gente frisar aqui o seguinte, é lógico que o pastor Anderson do Carmo não era santo nessa história. E essa tentativa aí de defesa dos advogados de Flor Delis, tentando colocar o pastor Anderson do Carmo como um abusador, tanto de manter Flor Delis num relacionamento abusivo sentimentalmente, mas como também abusar no sentido literal da palavra, que seria abusar de netas e filhas no sentido sexual. Pode ser que todas essas acusações contra o pastor Anderson do Carmo, pode ser que sejam verdades. Porque para mim, quem fazia parte do alto escalão ali dentro daquela casa, não tinha nenhum santo. Para mim, todos estavam envolvidos em muitas maracutaias. Principalmente o pastor Anderson do Carmo, por ser o cabeça, por ser o articulador dentro daquela família. Então creio eu que o pastor Anderson do Carmo tem até outros crimes nas costas. Inclusive, em algumas falas da doutora Bárbara Lomba, ela mesmo identificava a família Flor Delis como uma quadrilha, literalmente, uma quadrilha de bandidos. E isso também incluía o pastor Anderson do Carmo. Nós temos que entender o seguinte, o pastor Anderson do Carmo não tem nada de santinho. Onde está o X da questão nesse caso? É que Flor Delis até então encobriu todos os erros do pastor Anderson do Carmo, o colocou como se fosse um marido perfeito, um homem, um pai, um pastor, um padrasto, um avô exemplar. E depois que o homem perde a vida, depois que tudo está dando errado, ela tenta agora colocar toda a culpa nas costas do falecido. Eu estou aqui no portal de notícias extra.globo.com e você vai ficar esclarecido agora aqui com essa matéria. Vamos acompanhar essa matéria comigo. Olha o que está dizendo. Durante seu tempo de fala na tarde dessa segunda-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, um dos advogados da deputada federal caçada Flor Delis dos Santos de Souza fez acusações contra o marido da pastora, o pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros em junho de 2009. Já Ader Marques, que assumiu a defesa de Flor Delis há cerca de dois meses, afirmou que a vítima abusava sexualmente de filhas e netas. O advogado chamou Anderson de tarado e mau caráter, chegando a afirmar ter fotos comprovando que ele teria traído Flor Delis. Já Ader falou durante 25 minutos, antes da votação da cassação do mandato de sua cliente pelo plenário. Advogado da família de Anderson do Carmo rebate as declarações de Marques. Já em outro momento de sua fala, o advogado afirmou que Anderson do Carmo agarrava as netas e alegou ter provas ainda de supostas traições. Marques afirmou que essa tese defensiva será levada ao processo criminal respondido por Flor Delis, acusada pelo Ministério Público de ser a mandante de ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo. Bom, o que a gente estava dizendo aqui no início do vídeo era justamente isso. Até em um determinado momento do processo, o pastor Anderson do Carmo era o pastor, o pai, o padrasto, era o avô perfeito. Mas depois que o processo foi correndo e foi provando que Flor Delis foi a principal suspeita de mandar ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo, a imagem do pastor Anderson do Carmo começou a tomar outras proporções. E de pai, padrasto, pastor e avô perfeito, ele passou a ser um tarado. Mas onde começou essa história dentro do processo? Vamos continuar acompanhando aqui a matéria. Olha o que a matéria está dizendo. A versão de supostos abudos cometido pela vítima foi trazido pela filha biológica de Flor Delis, Simone dos Santos de Souza, em seu depoimento à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados em abril deste ano. Então a matéria está dizendo aqui que foi Simone, a filha biológica de Flor Delis, que trouxe à tona aí os supostos abusos do pastor Anderson do Carmo. A matéria continua dizendo que Simone também é acusada de envolvimento na ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo e está presa. Simone disse ter sido violentada sexualmente por Anderson e ainda apontou que uma menor de idade tinha sido vítima também do padrasto. Simone admitiu participação no plano para matar Anderson e disse ter sido motivada pelos episódios dos abusos. Então, segundo Simone, ela só trouxe à tona aí os abusos do pastor Anderson do Carmo porque ela também foi violentada no passado e estava com tanto ódio que resolveu falar. E a pergunta que não quer calar é, por que não falou antes? Inclusive, olha o que essa matéria está mostrando aqui. No entanto, em seu interrogatório na justiça três meses antes, Simone tinha dado uma versão diferente. Ela admitiu ter planejado a morte do padrasto, mas citou investidas sexuais da vítima, sem detalhar episódios de abuso ou outras vítimas. Ou seja, a Simone dos Santos, ela teve a oportunidade em depoimento de falar toda a verdade dela que ela está dizendo agora, mas ela preferiu encobrir os supostos abusos. E só agora, nessa altura do campeonato, depois que ceifaram a vida do pastor, depois que a ex-deputada Flor Delis foi caçada e presa, que eles começam a apontar os supostos abusos do pastor Anderson do Carmo. E agora, o que vai pesar, creio eu, não somente aí para a justiça, mas vai pesar também para a sociedade e até para o júri popular que vai estar jogando Flor Delis, é, se vocês colocaram a imagem do pastor Anderson do Carmo como herói, quando ele estava em vida, independente se ele foi um abusador, independente se ele foi um mau caráter, agora, em morte, nós não vamos mais comprar essa narrativa. Ou seja, mesmo que seja verdade que o pastor Anderson do Carmo era um mau caráter e um abusador, ele vai ser visto como um homem exemplar, porque justamente quem colocou essa imagem dele para a sociedade foi a ex-deputada Flor Delis e a sua família. Porque essa tese vai ser levada justamente para o entendimento de que um falecido não pode se defender. Então, mesmo que seja verdade que o pastor Anderson do Carmo seja um crápula, um cafajeste, um mau caráter, abusador, hoje ele é o falecido Anderson do Carmo e não pode dar sua versão, não pode se defender, não pode falar. E vai ser visto definitivamente para muitos como o herói, o pastor exemplar Anderson do Carmo, que teve a vida ceifada pela sua, até então na época, mulher, ex-pastora, ex-deputada, Flor Delis. Queria aproveitar e pedir para você, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir para poder nos apoiar, isso é muito importante, e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo. e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.